Portal Coração do Madeira Ana Coração do Madeira Deixou-me de zonha, rapaz, eu recebo o seu danço E entrega-me de zonha, papai Essa menina é um puro talento, descendo Joga um zinho no ponto, que tá acontecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga um zinho no alto, e pira-se, vai No bailão ela cansa de bailar No bailão ela cansa de bailar Que tira a casa com cہ mudических danses com, essa menina é um puro talento Se está na chica tombando a fila, vençadinha Coitada secca Coitada secca Coitada secca Coitada secca Coitada secca Meu parceiro, o arco, o cavalo, o cantinho Eu vou pegar a moda de voz, o machado Somos a canção, barra de dança, sabe? Meu parceiro, o serão sinceros Portal Forrozão, numa vida Passeia, parceira, nós só começamos Meu parceiro, o arco, o cavalo, o cavalo, o cavalo A gata naquele dia, avançando aí, é gostosa A gata naquele dia, avançando aí, é gostosa Ai, ai, o bicho é boa, caralho Ai, ai, o bicho é boa Ela é boa de perna, ela é boa, as lindas, ela é boa, as tem como bem Somos a canção, barra de dança, sabe? Ela é boa de perna, ela é boa, as lindas, ela é boa, as tem como bem O sol, o arco, a santa, sabe? A gata naquele dia, avançando aí, é gostosa A gata naquele dia, avançando aí, é gostosa Ai, ai, o bicho é boa, a gata naquele dia, avançando aí, é gostosa A gata naquele dia, avançando aí, é gostosa Ela é boa de perna, ela é boa, as lindas, ela é boa, as tem como bem O sol, o arco, a santa, o bicho é boa, as lindas, ela é boa, as tem como bem Eu não sei mais o que vão fazer Tudo que ela quer, só beber, 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 beber E todo dia, vem pra minha cama, diz que me ama Eu não sei mais o que vão fazer Tudo que ela quer, só beber, 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 beber E todo dia, vem pra minha cama, diz que me ama E ela pede, bota, 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 vai O que vão fazer, tu não quero até Só beber, beber, beber E todo dia, o que vai dar minha cama Diz que me ama Eu não sei mais o que vão fazer Tudo que eu não quero, só beber, beber, beber E todo dia, o que vai dar minha cama Diz que me ama E ela pede, bota, 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 bota E ela pede, 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 bota, bota, bota Bota, bota, chama a boca que vai 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 Portal Forrozão do Madeira Bota, bota, chama a boca que vai 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 Bota, bota, cê vai Mas eu não aceito Amo eles Bota, 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 cê vai Bota, 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 cê vai Bota, bota, cê vai Bota, bota, cê vai Mas como é que Bota, bota, cê vai Bota, bota, cê vai Bota, cê vai Bota, bota, cê vai Bota, bota, cê vai Bota, 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 bota, cê vai Bota, bota, cê vai Não deixe a anima pra comer Tô prazer, derreço Aqui a gente conta por hora Não com cabeça de boi Sou boiadeiro, eu sou Enquanto eu tô bebendo e no chão Já nasceu o piseirinho É fácil igual a estrela no céu É contar o meu gatinho É fácil É igual contar a estrela no céu Ai meu Deus! Portal Forroção do Madeira 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 Portal Forroção É pra nós, é só mais de velar Desenvolva-nos, até continua no dominar E não é do seu pico Tá mais que tu é brinjo Nosso primeiro risco Então vai pra ir pra ver Tem, tem, tem Deus te garantia E parceiro Ela só sai com quem? Tem dinheiro Ela só sai com quem? Tem dinheiro Ela só sai com quem? Tem dinheiro Tem dinheiro Ela só sai com quem? Ela só sai com quem? E aí Amor, eu juro aí que não tá certo não Eu tenho meses, já vou na confusão Se dá por falar de caminho Vai por traição Que na forma tá certo Amores, isso é mais Só que isso não faz Tem aqueles que na cama é frio O nosso universo Ninguém fala, ninguém viu Comerce com a gente Com a metade do Brasil Com a metade do … Com a metade do Virg Capital E aí Com a metade do invés Você vai embora E aí Pra metade do princípio Então tá mais É E aí Você vai embora Se vai embora Se vai embora Acho que o barulho A gente vai No paroco Tem amor escuro aí que não é certo não Não tem um mês de arrombar no chão É triste, não vai lá de caminho É triste, não vai lá de caminho É triste, não vai lá da fé É o nome de cidade, só não tem quem se anda mais Tem aqueles que na cama é frio O nosso ninguém sabe, ninguém fala de quem viu O que acontece com a gente e com a verdade no Brasil Eu vou deparado, depois que viram o mole a cada um do mar Eu vou deparado, isso é que o maluco vai Eu vou deparado, depois que viram o mole a cada um do mar Eu vou deparado, depois que viram o mole a cada um do mar Eu vou deparado, depois que viram o mole a cada um do mar Eu vou deparado, depois que viram o mole a cada um do mar Eu vou deparado, depois que viram o mole a cada um do mar Eu vou deparado, depois que viram o mole a cada um do mar Vem dançar, você vem balançar Eu quero ver a galera deleitar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, você vem balançar Eu quero ver a galera deleitar Vem dançar, vem dançar Cortar o forrozão do Madeira Com seleção eu venho dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que sai de fora, seca e venha pra cá Aqui nesse forró, quero ver você dançar Com seleção eu venho dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que sai de fora, seca e venha pra cá Aqui nesse forró, quero ver você dançar Vem dançar, você vem balançar Eu quero ver qual ela tem vida E vem dançar, vem dançar Vem dançar, você vem balançar Eu quero ver qual ela tem vida E vem dançar, vem dançar E vem dançar A festa começou, então chega pra cá Aqui nesse forró, quero ver você mexer Repare no bom bom, começa a vencer Vem dançar, vem dançar E essa nova dança que eu fiz a dançar E essa nova dança que eu fiz a dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar, vem dançar E essa nova dança que eu fiz a dançar E essa dança que eu fiz a dançar A peça começou, então chega pra cá Aqui nesse forró, quero ver você no céu Preparei um bobo, comece a merecer E essa nova dança que eu fiz a dançar A peça começou, então chega pra cá E fica nesse forró, quero ver você no céu Preparei um bobo, comece a merecer E essa nova dança que eu fiz a dançar Então vem pra cá, comigo, vem dançar A moça inteira vem dançã, ser cara Então vem pra cá, comigo, vem descer A nova dança que eu fiz a dançar Vem pra cá, comigo, vem dançar A moça inteira vem dançã, ser cara Vem cagar comigo, vem vencer A nova dança que eu fiz pra você Portal Fozão do Madeira Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E brazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor se acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que digam, eu não vou mudar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de carro E agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E tem cava nessa noite Tem cava nessa noite Olha que tem cava nessa noite Será que tem, hein? Tá com cara de que tem? Tem cava nessa noite E tem cava nessa noite E tem cava nessa noite E tem cava nessa noite Olha que tem cava nessa noite Oi, ai, tem cava nessa noite Mas os meus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E brazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje A partir de hoje o nosso amor se acabou Já foi deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que digam, eu não vou mudar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro, eu vou gritar Atenção, meninas E tem cava nessa noite Tem cava nessa noite E tem cava nessa noite E tem cava nessa noite Essa noite, essa noite E tem cava nessa noite Tem cava nessa noite E tem cava nessa noite Ui, ai, tem que acabar nessa noite, essa noite Tchauzinho, CCT Pode ensaiar mais um aí pra ver se ensaiar, pode ensaiar, pode ensaiar Repertório com ensaiando ao vivo Gelsinho C3 Quem nunca dirigiu embriagar, quando tocou aquela música Eu trechava no painel do carro, quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta, me queima tinha saudade Esse foi eu ontem à noite, chorei na calçada dela Eu fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco? Tô com o outro Cadeira minha vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me liga Até a próxima vida Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Tô na torcida pra ser o número um da sua vida Tô na torcida pra ser o número um da sua vida Eu parei na calçada dela e eu fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco? Tô com o outro Cadeira minha vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doidão aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doidão aí Cê nem pensa Me grita Me grita Dona torcida pra ser o número um da sua vida Dona torcida pra ser o número um da sua vida Sucesso mundial Eita pressão, rapaz Diretamente aqui da lama preta A galera de toda a região tá com nós aí Registrando tudo, gelzinho, cccd Portal Forrozão do Madeira